Eu nasci chorando forte numa terra abençoada Sou cristã e batizada Sou amante, sou amada Com virtudes e pecados de passagem Nesta vida quero hoje, sempre quis ser feliz Ah, tenho um mundo de esperanças que abrigam em meu peito Para tudo existe um jeito A felicidade existe Para aquele que insiste que buscando persistente vai em frente sem temor Com amor Choro, rio, canto, sonho Como toda gente faz E não vivo por viver Amo, creio, quero ver Todo mundo de mãos dadas em um lindo amanhecer Sou latino-americana, brasileira sou senhor Quem não mente não se engana Tem um coração que canta O amor O amor Sou romântico, sincero, sei aquilo que eu quero e acredito com fervor Em amor Em amor Choro, rio, canto, sonho Como todo mundo faz Nessa terra tropical Peso, peso, quero igual Como todo mundo quer A paz universal Sou latino-americano De um país ainda em flor Brasileiro, rio, canto, se acreditar em Deus e em amor Brasileiro, rio, canto, se acredito com fervor